Me perguntam qual a parte mais importante Minha parte é ser forte A sua é falar que foi sorte Fiz a batalha da aldeia, vira lá a bomboneira Me sentiram Nate Miley, mano, desde a primeira Fiz um pouco de nós, vendei mais camisa que o Riquel Mano, a minha vida é um filme Vamo lá, vamo lá Team Paruí, paraê Mãe, mãe, vem aqui Minha mãe Vem aqui, por favor Aí família Eu nunca apresentei pra vocês, mano Mas essa daqui é minha coroa Essa é minha mãe, uma salva de palmas pra ela De coração mesmo Tá ligado? Foi muito difícil, velho, pra fazer a cabeça Dela, aceitar o rap Aceitar o hip hop Tem muito trabalho na minha adolescência Tem muito trabalho, né mãe? Mas cara, eu tive uma realização Esse ano Que foi uma das coisas mais importantes da minha vida, tá ligado, mano? Que é minha coroa do meu lado Me apoiando, tá ligado? Junto com meu pai Junto com todo mundo, tá ligado? E minha mãe tatuou a batalha da aldeia Na perna, tá ligado, mano? A minha mãe tatuou a batalha da aldeia na perna, tio Respeita, caralho É isso, porra Com uma salva de palmas aí, caralho Máximo respeito Muito obrigado, tia Ô tia, muito obrigado por ter colocado esse cara no mundo Por ser meu amigo Compartilhar esse momento comigo Muito obrigado, senhora rainha A salva de pau aí pra tia, por favor, mano Obrigado por tudo E aí Bora Bora Bora, bora Bora, pai Vamos lá, vamos lá, caralho E aí, faz uma batalha digna de uma final, hein? Nós queremos uma batalha digna de final Certo, mano? E um bagulho mais que me é louco Gostaria de agradecer de coração Rap e box Music Pro TNT Fatal Best Tricks Academia de Beats E Happy Comics Muito obrigado Família Vocês são foda Família, é o seguinte É a final É a final É a última batalha da noite Gastei toda a sua energia agora Tudo que você tem agora Agora São os dez últimos porcento, velho Vão pra cima Joga a mão pra cima, velho Vem, geral, vem Vem, geral, com a mão pra cima, família Vem, geral, geral, geral Vem, geral, geral Vem, geral, geral Bora, peruxa Bora Salve Aumenta a batida aí Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Boa, boa Yeah E vem, geral, vem Uou, 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 uou É isso, meu, aí Tá muito alto o tempo, deixa eu baixo Mãe Yeah 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 Refernal aí no mesmo trio Cê tá ligado, aliada Achei que cê se aposentou depois da surra do ano passado Aí Tá ligado, mano, que é sem dó Hoje eu vou desculachar e eu nem sou o BMO Irmão Na moral, na moral Aí Essas crianças têm que entender que é sem maldade O que ganha aqui é rima Que se foda a idade Então RIP é cultura Enquanto os caras se perdem nessa postura Ei, pode parar, tá ligado que o Krauk é cabuloso Ainda bem que a idade não ganha com essas suas rimas de dozo Tá ligado? Então o papo é isso mesmo Aqui é sangue novo e pra vocês vai ser veneno Ano passado passou, esse é o proceder Eu não sou o Kauan e eu vim matar você Essa é a diferença Você se encerra Já que eles me chamaram pra essa competição Você resolve comigo Depois eu falo com o Lucão Calma, Lucão Isso é batalhar de trio, evento especial Mas apanhou tanto que a batalha vai ser normal Aê P.T. é a ação Depois da guerra não vem a paz, tem destruição Realmente, o ano que eu perdi, caso alguém se esqueça O ano que cê tá cultivando meus penteiros na cabeça Cê não conhece Rei Salomão Vai estudar cultura se eu não arranco essa porra na mão Você não é o Kauan, tá ligado, se acostuma Até porque o Kauan é foda e cê não é porra nenhuma Aê, cê tá ligado, druca, então vem Que se cê bater, cê bate de frente com o trem Não é porra nenhuma Respeito no caminho Cê quer falar ok, ainda é mochila do Leozinho Aê Na levada Colava na aldrinha, mas nunca arrumou nada Cê tá falando muito, abaixa a bola Sem estresse, pior Você ganhou 50 e ninguém te conhece Tá ligado? Aê de usar o Sem Perigo Focou neles? Então vem, tenta curtir Você quer falar de hype? Eu respeito o seu Só que chegou minha hora e eu tô fazendo o meu Você vem falar comigo Vem desmerecer Até sua BMW é mais musta que você Aí é foda Cadê o beat? Solta o beat Eu entendo suas razões Seu compromisso Mas cuidado com o hype Vários se perdem depois disso, morô? Cante, ela bora Cê até guima bem Mas abaixa a bola É todo mundo em cima dela Mas pra mim tão arrombado Continua mesmo que eu tô te sentindo intimidado Não tem problema, cê perdeu a linha E hoje a gente veio pra quebrar essa panelinha E... Pausou, 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 pausou Eita, danado Primeiro round da grande final E vamos diretamente pra votação Vem Barulho pro trio do Thiago Barulho pro trio da guerra 1-0 Guerra, Reféu e Naui Terminaram com este Ai, ai, ai Batalha da aldeia Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Bora, bora, bora Cadê? Cadê a mão? Quero Um crau que falou de fama Isso me engana, isso eu conheço Só que agora, sigo suave Na minha levada, quer ser tropeço Você ficou famosa, eu reconheço Mas sua rima é decorada No mente que eu te conheço Fora essa fama, meu mano Cê sabe que a minha rima é macabra Fora essa fama, cê sabe por que Quando eu não era conhecido, eu já te esculachava Sabe que o bagulho é louco? É a sua vez, eu sou rapaz Só que o que cê tá fazendo agora O Thiago já fez há três anos atrás Quem é? É o agul, conheceu, corre, realmente Só que no YouTube cê é fraco Eu vim matar pessoalmente Realmente, esse daqui é o Cunt Chama o Leozinho que sabe assim Sem se garante Jaião, já falando de panela? Que ideia paia Falando de panela não e Como foi mesmo que vocês ganharam do Jaiá? Oh Você tá ligado, garota? Que eu já uso um cerebelo Não na leita vai ter que cabelo Do Loozinho cê só tem o cabelo Tranquilão, mas pra mim você é asqueroso Eu ganhei parceiro, foi na minha rima Eu só achava que o Johnny que era invejoso Vai tomar no cu e passa Tranquilão, meu amigo Hoje eu tô me escutindo em casa Wow Wow Mas onde você tava quando eu andava perto? Isso eu vou na pista Nunca viu a luta e quer falar da minha conquista Onde você tava quando ele cresceu? Quando ele pegou sua trilha Que se foda você, ela é adversária, não é da sua família Sabe que é sem erro e eu vou falar O guerra cuida dele, as crianças já querem papar Me matar pessoalmente, tá ligado? Você se tacou do precipício Me matar, todo mundo fala Conseguir que é muito difícil Tá ligado, né, meu mano, sem desmerecer Porque eu tô na sua frente, Guerra, e agora? Você vai fazer o quê? Onde que eu tava, tava treinando sozinha Pra não invejar, HB20 e comprar a minha Como que é? Eu cheguei do S, mano, e eu não vim a pé Aí, quer falar que eu inveja, eu me concentro É tipo o Johnny, hoje sua cara fica pra dentro Aê, Naui Sabe que eu já passo free Lembrei do B.M.O Todo mundo tá ligado que o Naui Tô de novo, B.M.O Tranquilão Vai ser dois a zero, siririnho Eu vou rimar, vagabundo E eu sei que essa criança chora A cara pode ficar pra dentro Mas a minha rima fica pra fora É a última, não vai ter terceiro Esse é o Cante Tá achando que é o Eminem Não é porra nenhum E tá achando que é alguém E se for da HB20 Eu quero experiência Eu vim pra orgulhar minha mãe A B.M. foi consequência Tá ligado? Então aqui eu não sou discreto São poucas palavras Mas meu papo é sempre reto Tem mãozinha Tem mãozinha assim Vai ter que ser no grito Vai lá Feijão Vai ter que ser no grito Vem Vamos que vamos aqui Vem, vem Barulho pro Dio da Guerra Barulho pro Dio Tiago Terceiro round na casa Vamos lá Satisfação Quem vai? Quem vai? Vai Kralt Kralt versus guerra Ai, 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 ai Para aí, para aqui Para aí Tiago, opa Guerra do Thiago Para aí Guerra começa Guerra começa Joga a mão pro lado Porque é o último round É agora que decretamos os campeões Bora Geralt com a mão pra cima Vamos com nós Bora Vamos que tem energia ainda Vamos que tem Vamos que tem Bora Geralt Vem, 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 vem Isso é batalha Bate e volta Um ataque ou tu responde E a plateia quer o quê? É batalha Bate com a rua Tá com o tu responde E a plateia quer o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Por isso, mano Cê sabe que eu te humilho Você ostenta ice Porque você não tem brilho Por isso, mano Eu vim ser praga Brilho no escuro Eu sou esquela Amigo, cê não me apaga Não tem nada a ver com brilho Sabe, né, mano Cê sabe que é só compromisso Eu ostento ice Porque eu trampei pra isso Esse que é o bagulho, né, mano Cê sabe que agora moleque é além Se hoje eu tenho ice Eu tenho caminhada Coisa que cê ainda não tem Você tem sua caminhada Tá além do ventiverso Hoje eu disso a sua A minha é meu começo Por isso A disciplina O que cê tem de hype A guerra tem de rima Sabe, né, mano Cê sabe que é agora Uou, 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 uou Íê eê eê Então é isso É tipo assim Íê, íê, íê eê O que eu tenho de hype Se você tem de rima, cê sabe que agora vou fazer a real Então começa a pegar outras rimas porque o mic mandou no Interestadual Essa rima que você mandou, tá ligado? Cê não é vagabundo Eu percebi que cê não é diferente, você só decora igual todo mundo Cê, oh oh, oh oh Só que eu vim do ES pra tirar o seu juízo Tá calgando na calça que eu te bate no improviso Essa que é a hora! É a decora! Peraí, peraí, eu não vou pedir reflice A guerra não decora, Thiago é 2015 Yeah, 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 yeah Fala que eu sou de 2015, eu te bato e ainda queimo um fininho 2015 eu fazendo história, se você tá hoje, agradece alguém Aí, cê tá ligado, né mano? Esse aqui é o bagulho e eu faço o strike Até porque eu sou raiz da aldeia Eu não cheguei depois do hype Tudo bem, a rima é duradoura Por isso você sabe falar pra minha professora Que essa é a parada, que eu mudei o tudo Quem abriu a porta apanhou pro seu próprio aluno Oh, 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 oh Ye, 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 ye Ha, ha Yeah Então é assim, meu mano Se liga Ye, ye, ye ye Você fala que aluno supera o professor Mas é sem caô Só não esquece que a criatura não supera o criador Esse aqui é o bagulho, né mano? Esse aqui é o bagulho, então revigora Parabéns, você está chegando agora Mas respeita quem já tem história Muito barulho pra essa filha Segura, segura, segura que vai na votação Segura que vai na votação Vamos que vamos Por ordem de quem começou Barulho pra guerra Pera lá, pera lá, pera lá Barulho brudinho Que é o Campeão O que é o povo Ojo Goal! Seja, seja, seja!